Em Guaraci, zona rural de Londrina, um feto foi encontrado dentro de uma caixa de sapato enterrado em meio a uma plantação. Na zona rural, exatamente na água do Barreiro, Populares verificou um carro, um veículo astra de cor verde, onde três elementos saiu e enterrou um objeto. Em seguida, foram verificar, era uma caixa de sapato, onde se encontrava esse feto, aproximadamente seis meses de gestação, de sexo masculino, de cor branca. Diante disso, veio para o Instituto Médico Legal para a gente apurar se esse feto foi produto de algum abortamento e se esse abortamento foi provocado ou foi natural. E diante disso, já separamos alguns materiais que serão futuramente confrontados com o material genético da mãe e do pai. De acordo com os exames, o feto nasceu ainda com vida e horas depois veio a falecer. Concluímos no nosso exame pericial que essa criança de seis meses de gestação nasceu viva e, posteriormente, veio a falecer. Diante desse fato, fazemos a apelo à audiência do programa, ali na região de Iguaraci, por Equatu, Holândia, Colorado, alguém que conheça, alguma gestante com a barriga, aproximadamente seis meses, apareceu sem a barriga gestante e sem o bebê, que faça uma denúncia junto ao órgão policial para aí a gente fazer as investigações periciais necessárias para tentar, através do DNA, localizar essa mãe. De acordo com os exames, o feto nasceu ainda com vida e horas depois faleceu. A razão pela qual a gente está fazendo todo o empenho, tanto técnico como investigativo, através da delegacia de Porecatu, no intuito principal de localizar essa mãe e imputá-la o delito que ela vai responder. O caso chocou a população e revoltou os moradores. A polícia trabalha agora para tentar localizar a genitora deste feto. A gente está fazendo a dirigência junto aos hospitais da região, junto aos postos de saúde, para já fazer um levantamento das gestantes com um período gestacional compatível com essa criança. E, posteriormente, se a gente conseguir algum indício, alguma suspeita, a gente vai partir para o exame de DNA e, com certeza absoluta, a gente vai localizar a mãe e também o pai, que acredita que tem alguma participação, haja vista que foi homens que procedeu ao desova desse feto.